Oi gente, então, eu vim aqui só pra dar o update na casa que eu acabei de mostrar. A casa, ela nem entrou no mercado ainda, o valor dela é 559 mil, que vai ser o preço que o vendedor quer na casa. Ela nem entrou no mercado ainda. Levei meu cliente lá agora pra ver, ele já falou que eu quero fazer a oferta nessa casa agora. Eu vim correndo, só mostrei pra ele, fiz um vídeo lá rapidinho, nem deu pra fazer o vídeo direito. Fui, já vim aqui, já escrevi a oferta, já escrevi a oferta e já apresentei pro dono da casa. Aí agora eu vou esperar. Aí como que acontece quando a gente apresenta a oferta? O vendedor tá pedindo 559 mil. O meu cliente ofereceu o X. Foi um pouco a mais do que ele pediu. O vendedor, ele pode aceitar essa oferta ou não. Se ele tiver uma oferta maior, ele pode pegar a outra oferta. Aí é onde entra a negociação do corretor de imóveis. Então, agora, voltando, voltando no assunto do financiamento. Então, como que fala? A consultoria do financiamento, você faz ela todinha do conforto da sua casa. Você nem precisa sair de casa. O agente financeiro, ele vai ligar pra você, ele fala espanhol, ele tá nesse mercado há mais de 30 anos, super conceituado. Ele vai te ligar, vai fazer toda a entrevista pro telefone. Você, como eu já te falei, não precisa ter o social security. Tem outras formas de fazer esse pagamento. E outra coisa, se você não mora no estado da Califórnia, qualquer estado dentro dos Estados Unidos, eu posso estar te ajudando. Por quê? Eu posso conectar você com o agente imobiliário do seu estado. Como eu falo português e, de repente, esse outro agente, ele não fala português, é um americano, mas eu posso dar assessoria nessa negociação. Então, se você mora em outro estado, eu também posso te ajudar aqui da Califórnia. Entendeu? Então, qualquer coisa, pode entrar em contato comigo, não cobro pra responder perguntas, é gratuito, entendeu? Eu tô aqui mesmo pra dar informação. Então, até mais, galera. Beijão!